Música O livro Estatuto Jurídico das Estatais, análise da lei nº 13.303 de 2010, que tem entre seus organizadores o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, atual Corregedor Nacional de Justiça, foi lançado no Espaço Cultural STJ. A obra trata de temas diversos relacionados às empresas públicas e às sociedades de economia mista, como o conflito de interesses, o aprimoramento da gestão pública e os parâmetros da intervenção estatal na economia. Outro assunto é a flexibilização de regulamentos referente à atuação desse tipo de empresa em atividades econômicas. Essa obra visa esclarecer pontos bastante importantes na nova lei das estatais. Eu acho que a lei foi uma grande inovação, a lei acaba com o depotismo, a lei acaba com a politização dos cargos nas empresas estatais. É uma lei que vem com a melhor das intenções e nós esperamos que agora o Brasil tenha uma nova gestão nas empresas públicas. Membro do STJ desde 2001, o ministro João Otávio de Noronha é especialista em direito privado. Professor de pós-graduação em Brasília, é autor e colaborador em diversas obras sobre direito comercial e tributário. Além do magistrado, participaram da organização do livro. Ana Frazão, advogada e professora de direito civil e comercial da Universidade de Brasília e Daniel Augusto Mesquita, procurador do Distrito Federal e mestre em direito público. O meu artigo trata do abuso de poder de controle que já é um tema altamente polêmico, extremamente controverso, mesmo nas empresas privadas. Com maior razão nas empresas públicas, em relação às quais há uma série de discussões, o que é a função social de uma empresa estatal, quais são os parâmetros para a ação dos seus controladores. E nesse aspecto, a nova lei trouxe sim uma série de alterações, porque ela procura definir melhor quais são esses parâmetros para uma boa gestão. Temos artigos bem interessantes sobre licitação nas estatais, sobre compliance, sobre estrutura interna da própria organização societária das estatais. Então, a profundidade com que os temas foram tratados é o que é de mais relevante nessa obra. Entre os colaboradores da obra Estatuto Jurídico das Estatais, estão o procurador Marlon Tomazetti, o advogado André Antunes Soares de Camargo e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O magistrado destacou a importância de debater o tema diante da grande quantidade de casos de corrupção envolvendo estatais. Nós estamos vivendo hoje uma crise muito grande, em razão dos casos de corrupção, Lava Jato, Petrobras. Nós temos que melhorar a questão da governança, nós temos que permitir que haja defesa adequada do interesse público, do consumidor, que se respeitem as regras básicas, que não haja privilégios além daquilo que justificou a criação da estatal. Ministros do STJ e autoridades prestigiaram o lançamento da obra. Há vários artigos importantes que tratam de questões de governança, de controle interno, de mudança dos padrões de controle das empresas estatais. A esperança é que esse trabalho certamente vai contribuir para os debates tão importantes sobre essa questão. Legenda Adriana Zanotto